Agora você vai acompanhar trocas de faixas, que são aquelas formaturas de final de ano de atividades de judô, na nossa cidade de São José dos Campos. Começando com atletas do programa Atleta Cidadão. Os atletas do judô do programa Atleta Cidadão também foram promovidos. E o evento aconteceu na casa do jovem. Os senseis tiveram a oportunidade de falar com os atletas pais e responsáveis sobre o sucesso do programa. O sensei Calazans Camargo também elogiou o programa e falou da importância do mesmo. As novas faixas foram entregues pelos professores e na hora da colocação teve também a participação dos pais e responsáveis. O Esporte 10 esteve lá e registrou tudo. Esporte 10! 10 vezes mais esporte pra você. Valeu, galera! Valeu, valeu! Aplausos!